Ela já sentou em Marte, já quicou pra mim em Saturno Ela senta pro Pedrinho pra parar em outro mundo Ela já sentou em Marte, já quicou pra mim em Saturno Ela senta pro Pedrinho pra parar em outro mundo Hoje em dia é outra soltinha de um jeito, é um absurdo Hoje em dia é outra soltinha de um jeito, é um absurdo Vou levar ela pro céu, vou fuder ela com tudo Vou levar ela pro céu, vou fuder ela com tudo Que canapique em Urano, sarra buceta Netuno Que canapique em Urano, sarra buceta Netuno Planeta da puta, área 2, esse assunto eu levei a fã Planeta da puta, área 2, esse assunto eu levei a fundo Que canapique em Urano, sarra buceta Netuno Que canapique em Urano, sarra buceta Netuno Planeta da puta, área 2, esse assunto eu levei a fundo Esse assunto eu levei a fundo Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Ela já sentou em Marte, já quicou pra mim em Saturno Ela senta pro Pedrinho pra parar em outro mundo Hoje em dia é outra soltinha de um jeito, é um absurdo Hoje em dia é outra soltinha de um jeito, é um absurdo Vou levar ela pro céu, vou fuder ela com tudo Vou levar ela pro céu, vou fuder ela com tudo Que canapique em Urano, sarra buceta Netuno Que canapique em Urano, sarra buceta Netuno Planeta da puta, área 2, esse assunto eu levei a fundo Planeta da puta, área 2, esse assunto eu levei a fundo Que canapique em Urano, sarra buceta Netuno Que canapique em Urano, sarra buceta Netuno Planeta da puta, área 2, esse assunto eu levei a fundo Esse assunto eu levei a fundo Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Ela senta pro Pedrinho pra parar em outro mundo Ela já sentou em arte, já ficou pra mim Saturno Ela senta pro Pedrinho pra parar em outro mundo Hoje em dia é outra soltinha de um jeito, é um absurdo Hoje em dia é outra soltinha de um jeito, é um absurdo Vou levar ela pro céu, vou fuder ela com tudo